Lembrando aí que 6 vezes 6 é igual a 30 aí Quem entendeu, entendeu Quem não entendeu, não entendeu Ô Pim, por que tu malha pra pegar mulher? Eu não malho pra pegar mulher, cara Eu malho porque eu gosto Já treino há 7 anos, mano Cê acha que eu tô treinando 7 anos pra pegar mulher, véi? Cê é louco? Ele há 7 anos, mas eu não treino pra virar o Schwarzenegger Eu não tomo anabolizante E eu também não faço dieta, cara Tempo de treino não significa qualidade de shape, gente Pelo amor de Deus, cara Um cara que treina há 6 meses, faz um ciclo de GH Com trebolan, com testosterona Propionato, com flinto, com Johnson Faz dieta Ele vai ficar maior que eu Mas com 7 anos, era pra tu já tá gigante Era É um cara que tem 50 anos Treina há 30 anos Ele deve ser um avatar, né Eu treino porque eu gosto Gosto de comer doce E eu gosto de comer comida Treino pra virar o Schwarzenegger Agora você me vê Agora vai de base Aliado Aliado Jogou o que sabe Nossa, véi Por que que eu... Nossa, eu vou até atunciar mal, guys Olha o dog Eita, subscribe FelizBR1 Muito obrigado pelo subscribe Muito obrigado a você e a todos os outros subscribes Pog champ aí pra todo mundo, véi Eu fiquei tipo... Eu estima uns 2 anos, né, mano Eu fiquei... Um ano e meio praticamente Sem passar dos 200 Aí do nada Que então Pou E eu nem tive que pintar o cabelo, mano Isso é louco Chegue um pouco mais perto O cara me viu ali E ficou esperando Eu matar ele Humilde Aí eu vou morrer de tosse Ah, mas que eu já agradeço Um aliado Foi eliminado Quem que foi o subscribe? Black Louchers Muito obrigado pelo subscribe, meu parceiro Esse triple kill Foi em homenagem a você, meu parceiro Chama, chama, chama Ué Você é louco Tô morrendo, véi Tô morrendo Eu acho que eu fui infectado Jogando Resident Evil 7 ontem Eu peguei algum vírus Peguei o T-Vírus, mano Vou ter que achar a cura hoje Sua torre foi destruída Quando vai ter área que não sei Pim, fala comigo Se não, cancela o follow Capa E aí, Birdack Law Não cancela nada não, meu parceiro Se quiser reforçar Já dá aquele subia Nós Mas não cancela nada não Fica de boa aí E ativa a notificação aí Quando a live tiver on Só você botar o coraçãozinho verde Tá ligado? No bagulho Que eu saí da subia Eu saí da subia Porque meu foco é parar com a stream E eu não pretendo Ficar treinando Que nem um filho da puta Pra ganhar um campeonato Eu prefiro muito mais Jogar vários jogos Jogar meu Lózinho E ser Monohiro Já jogo Ló há sete anos E a minha fase de querer Ser um jogador profissional Já passou Vale Double kill inimigo Double kill inimigo Ah, vai se foder, velho Vem, vem, vem O parceiro Eita, mais um Aqui nós fomos e agradece Black Hauer Muito obrigado Pelo seu subscribe Meu parceiro Nós vai de base Caralho, mano Eu tô mó fidadão Pá, achando que Tô ganhando Aí eu vejo Tô perdendo Agora que eu vi, velho Holy moly Bom, o lado bom é que eu vou ficar fidado pra caralho O lado ruim é que o Jax vai ficar duas vezes mais Parece o cara do split aí Vai ser já red Ah, cê é um bosta, velho Não, bosta cê não é Mas cê fodeu minha play, velho Olha esse jogo tá osso, hein, mano Eu saí na frente Mas tá doideira Que isso, gente Para de ser otário, pimp Ah, tem o Ard Eu não consegui esmaitar Ah, velho Tchutei 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 Fecha a live aí Todo mundo Acabou a live Valeu Ah, a hora que eu fui esmaitar Ele pulou em mim Ah, velho Vai dar o cu, cara Morri, mas ainda dá pra ganhar Nossa, eu tô muito triste Foda-se Ah, bobão Batei um, bobo Ah, velho Dá pra jogar, tipo Sei lá Sei, trolei Significa imersão Ah, imersão é quando é imerge Né, meu parceiro Olha, eu não faço ideia Do que seja imersão Mas na minha cabeça Queria eu que seja Tipo, você jogar o jogo Sem entrar no jogo Tá ligado Vamos supor Sei lá, Resident Evil Eu vou tá jogando Eu vou tá querendo Fazer de tudo Enquanto eu jogo Pra como se eu tivesse lá Assim, naquele personagem Tá ligado Vamos imaginar dentro do jogo Sei lá, onde o Yoda Pra eu falar isso aí, né Mas nós alopra Sei lá, tô jogando um jogo de terror Que eu posso fazer pra aumentar a imersão Apagar a luz Ou jogar de noite Tipo, LOL Eu tenho que fazer pra não perder a imersão do LOL Fida, fida e ser um retardado Aí você não perde a imersão do jogo Como se eu tivesse lá Boa, Veigar Meu garoto Meu garotinho Vale Cadê? Vamos, Brawl Vamos, Brawl Aquele não tá flechando que flecha Fala aí, chat O chat do Aquino Tá espumando o biribiri Vale Agora o jogo virou, né 7x1 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 Brasil Dale Só pegar uma killzinha É muito ruim, mano Meu Deus do céu Aquele tilt Dale Vai O que você vai dizer? É muita coisa É muita coisa Ou você vai ver É muita coisa O que você vai ser? Aquele? Dá-lê, Acry, não. Não, vem garoto aí, deu em cá. Olha aí, GG, sucrilhos. Ah, morri, foda-se. Mano, ele deve tá muito tiltado, velho. Acry não foi de brilho. Eu voltei a tossir que ele é um tuberculoso, mano. Pimenta, criei conta na Twitch, coloquei Prime só pra te dar sub. Nem fudendo, feeder lixo. Tu é Deus. Faz uma honra humilde. Tá ali, dele, dele dó. Quero tá, essa aqui tá de um.